A RODA DO TEMPO Versão Brasileira Herbert Richard Quando o mentor nos mandou nessa expedição geológica, eu não pensei que teríamos tanta emoção. Nem eu também, Gordo. E acho que a tempestade de areia está piorando. Vamos ter que parar e esperar passar. Vamos parar ali, ó. Boa ideia, aquelas pedras nos abrigarão da tempestade. Não é um bom abrigo. Vamos procurar uma caverna. Talvez seja melhor. Talvez o He-Man possa nos ajudar a fazer uma caverna. Pelos poderes de Greyskull. Eu tenho a força! Ei, eu nunca vi uma caverna assim antes. Não é uma caverna, Gordo. Alguém construiu esse túnel e, pela aparência, foi construído há muito tempo. Eu acho que ninguém vai se importar se a gente entrar um pouquinho, né? Eu também acho que não. Ei, oi? O quê? Era essa a aparência deles? Gordo, eu acho que nós descobrimos um antigo laboratório do Silvons. Silvons? Já ouvi o mentor falar sobre eles. Puxa, será que tem algum deles por aqui? Não, não é provável, Gordo. A civilização Silvons se extinguiu há milhares de anos. Ai! Imen, socorro! Gordo, onde você está? Essas não são bumerangues. Está parecendo que alguém por aqui não quer visitas. Eu espero que não haja mais dessas armadilhas esperando por mim. Tem que haver um jeito de eu sair daqui. Nem mesmo os Silvons construiriam uma sala sem portas. Eu espero. Talvez seja aquilo que eu procuro. Vamos ver se isso abre a porta. Puxa, seria preciso o He-Man para girar essa manivela. É melhor eu tentar pela mágica. A porta que reje você não é bela. Poder mágico gira a manivela. Eu não vejo nenhuma porta abrindo. O que será isso? Quem retirou o poderoso Tammuski de seu palácio real? Eu acho que fui eu. Meu nome é Gordo. Eu nunca tinha visto uma criaturinha igual a você. Onde eu estou? Eu acho que isso aqui é um laboratório Silcon. Silcon? Cuidado! Sim, esta é uma máquina feita pelos Silcons. E qual é o problema com os Silcons? Eles são os meus piores inimigos, sempre atacando o meu território. Seu território? Seu palácio? Quem é você? Você não conhece Tammuski, rei de toda a Eternia? Rei? Mas Randor é o rei de Eternia. Então, precisa me dizer mais a respeito desse Randor. É melhor eu saber muito bem quem são os meus inimigos. Corpo, tem que estar aqui em algum lugar. Randor não é seu inimigo, acredite. Corpo, onde você está? Quem é esse insignificante? Isso é o Rimer. Puxa, que bom ver você. Tem um sujeito ali dentro chamado Tammuski que pensa que é o rei de Eternia. Tammuski? Espere aí. Tammuski foi o último dos reis feiticeiros de Eternia, mas... Isso foi há milhares de anos. Para trás, traidores! O corpo me disse que você se diz chamar Tammuski, o rei de Eternia. Quem você é realmente? Eu sou Tammuski, o verdadeiro rei de Eternia. Esse Randor é um impostor. Eu lutarei contra ele e provarei. Randor não será capaz de me enfrentar. Vocês dois aguardem o meu retorno. Puxa, ele nos deixou aqui. Quem será ele de fato? Eu não sei, mas ele se parece com a estátua de Tammuski na sala dos reis lá do palácio. Quer dizer que ele é realmente rei de Eternia? É não, Corpo. Ele foi rei. Mas isso foi há muito tempo. Eu não estou entendendo isso. Tudo que sei é que girei essa roda enorme e ele saltou de dentro dela. Ah, isso explica tudo. De acordo com as inscrições na roda, é uma espécie de máquina do tempo. Então é mesmo Tammuski. É. E se ele pensa que está em sua própria era, o meu pai pode correr grande perigo. Vamos lá, Corpo. Vamos lá, Corpo. Mas eu sou o mais poderoso. Mas eu sou o mais poderoso. Eu sou o mais poderoso, Corpo. Viu? Nós passamos por dentro dele. Que legal, Rimin. Agora vamos pegar o verdadeiro Tammuski e ver se ele dá ouvidos à razão. Tammuski, que tal conversarmos com calma? Eu não quero conversa com os Silcons e os seus amigos. Esta é a minha resposta. Tammuski trouxe uma centopeia gigante. Ela vai gostar muito de brincar com vocês. Há muitos anos havia um oceano neste lugar. Eu vou cavar para ver se ainda restou água por aqui. Puxa, Vimei está nadando e boa um pêssego. Eu espero que o Vimei volte logo, eu não quero ficar aqui com essa centopeia. Prepare-se, eu vou providenciar uma ducha para essa centopeia. Ela não gosta de banho, Vimei, está fugindo. Eu vou deixar este fluxo de água para os viajantes com o selo. Ainda bem que ela não gosta de água, não é? Bem como muitas criaturas do deserto que preferem a aridez. Temos tempo demais por causa disso. Tamuski já deve estar no palácio. Não, não pode ser. Reconheço este lugar. Entretanto, está tão diferente. O Monte Eternia continua igual, mas este não é o meu palácio. Para mudar tanto assim e tão rapidamente, foi preciso uma mágica poderosa. Este randor é forte. Tenho que atacá-lo rápido e sem piedade. Então, este é o poderoso randor. Eu sou Tamuski e vim aqui para retomar o meu trono. Quem é você? E o que quer aqui? Você não pode me iludir, impostor. Eu sou o rei Tamuski. Embora você tenha tirado meu palácio daqui, eu ainda sou o rei de Eternia. Ele se parece com a estátua de Tamuski da Sala dos Reis. Onde está minha rainha? Meus filhos? Meus criados? Não posso responder a essas perguntas e nem sei como veio parar aqui. Mentiroso! Você usurpou o meu trono e eu quero de volta. Seria ele o verdadeiro Tamuski? Ouça, se você é Tamuski, o mundo que você conhece está longe daqui. Há milhares de anos passados. Mas faremos tudo o que pudermos para devolver você para a sua era. Tamuski não quer mais ouvir mentiras, feiticeiro! Então não tem opção a não ser chamar os meus guardas. Não! Agora vamos lutar, Randor, para provar qual de nós dois é o verdadeiro rei de Eternia. Não, Tamuski. Em sua época, a luta era o meio de se testar um rei. Mas agora é a sabedoria, a compaixão e o bom senso que governa a Eternia. Lutar não prova nada. Covarde! Eu farei você lutar! Que truque é esse? Ei, Randor! Você! O senhor está bem, majestade? Sim, corpo. E alegro-me que estejam aqui. Esse homem afirma ser Tamuski. E ele é de fato, senhor. Mas como? Bem, bem, bem. Eu acho que eu tive alguma coisa a ver com isso. Eu já devia saber. Randor! Nós ainda não terminamos, impostor! Esse guerreiro seu é forte, mas eu ainda o derrotarei. E depois derrotarei você. Tamuski, por favor, nos escute. Você não entende o que aconteceu. Não! Você não vai me enganar de novo! Talvez agora concordem em discutir o assunto. Nunca! Tamuski não vai parar de lutar contra os inimigos! Guardas! Levem-no! Eles são muitos! Eu preciso fugir! Espere! Infelizmente, eu sou muito fraco para eles. Mas será que essa feitiçaria não terá um fim? Agora ele manda dragões para me caçar. Eu tenho que fugir daqui imediatamente. Tamuski, espere aí! Pux, ele tem um bocado de truques naquela clava. O que está acontecendo afinal? Quem é ele? Um antigo rei de Eternia que de algum modo saiu de seu próprio tempo. E temos que achar um meio de devolvê-lo. Por que você acha que Tamuski voltará para o laboratório? Tamuski está confuso. Ele está assustado. Nossa Eternia é muito diferente da dele. O único lugar que ele se sentirá seguro é naquele seu laboratório. Acho que isso faz sentido. Eu só espero estar certo. Não adianta. Não consigo movê-la. Estou preso nesta maldita mágica Silcon para sempre. Que nem você tinha razão. Ele está aqui. Você veio novamente me atormentar. Bem, Silcon, desta vez terminaremos nossa luta. É preciso muito mais do que areia para se livrar de nós. Então eu acharei outro meio. Exatamente o que eu preciso. Parece que Tamuski tem um exército do seu lado. Esses soldados não estão vivos, gordo. São apenas estátuas de pedra se movendo com a mágica de Tamuski. Ah, é? Diga isso a esse cara aí. Talvez seu amigo lhe diga tudo o que quer saber sobre estátuas mágicas de pedra. E sabendo o corpo, apenas pedras. Vai aprender a não me insultar, Silcon. Ah, eu devia saber que não podia confiar numa estátua Silcon. Vai ser difícil destruir a estátua sem ferir Tamuski. Mas eu tive uma ideia. Maldito Silcon, enfrente-me como um guerreiro. Espero que o comprimento da corda seja suficiente. Você se sente mais seguro agora que estou amarrado, amigo dos Silcons. O que você vai fazer aqui mesmo? Vamos brincar de rodar peão. O seu rei, o senhor está bem? É preciso muito mais do que um brinquedinho de criança e uma corda para me machucar. Ih, a estátua está encolhendo. Está encolhendo não, corpo. Apenas se desfazendo em areia à medida que gira. Você salvou minha vida, Himen. Pelo meu código de honra, agora eu sou seu escravo. Nós não temos escravos aqui em Eternia Tamuski. Mas terei prazer em chamá-lo de amigo e ajudá-lo a voltar para seu próprio tempo. Então, o que você disse é verdade. Eu estou realmente no futuro. No seu futuro, sim. E você é lembrado com louvor. Neste caso, alegro-me de ter vindo. Mas agora, por favor, mande-me para casa. Com todo prazer, amigo. Fique onde você surgiu pela primeira vez para que a máquina do tempo possa pegá-lo. Eu estou preparado. Que guerreiro maravilhoso você não daria na minha era. Eu luto apenas quando preciso. E cada vez eu espero que seja a última. Ah, uma ideia bastante diferente. Pronto? Eu estou pronto. Mas duvido que alguém consiga girar esta manivela. Eu não consegui mover. Ninguém conseguirá. O senhor não conhece o rimento. Eu examinarei a ideia de lutar somente quando necessário. Talvez eu possa aprender alguma coisa. Obrigado, amigo. O senhor esqueceu isto. Sim. Ao jogar a clava dentro da máquina, fez com que a roda do tempo brilhasse. Ao jogar a clava de guerra, você deve ter causado uma sobrecarga qualquer coisa. Este velho prédio não está resistindo à pressão. Ele está ruído. Vamos sair daqui? Espero que Tamusque tenha voltado bem. Agora, não há a menor dúvida. Os livros de história dizem que ele reinou sábia e pacificamente até a sua velhice. A razão de Tamusque ter mudado não importa tanto quanto o fato de ele ter mudado. Puxa, os reis eram tão diferentes naquela época. Eles eram o mesmo, Corpo. Como será que um reinrador seria se fosse rei naqueles dias? Aposto que seria mais ou menos assim, ó. Ora, um momento, Corpo. Bem, que lhes pareço? Parece muito... interessante, papai. Eu acho que gosto mais de você com outra coroa. Está bem, está bem. É o bastante. Volte ao normal, Corpo. Não precisa pedir duas vezes. Opa! Corpo! Eu vou conseguir dessa vez, mas está de... Opa! Ai! Ah, Corpo! Eu acho que eu gostei muito assim. Eu espero que tenham gostado da aventura de hoje. Não seria maravilhoso se tivéssemos uma roda do tempo de verdade? Poderíamos voltar para a idade da pedra e conhecer os verdadeiros homens das cavernas. Ou ir para o futuro e ver as coisas maravilhosas que estão por vir. Bom, nós não temos uma máquina do tempo. Ao menos não ainda, mas nós temos uma coisa igualmente tão boa. E ela se chama livro. Ler livros pode ser a sua máquina do tempo sobre qualquer época e lugar que escolherem. Por que vocês não experimentam? Vocês vão gostar muito.